Oi, gurias! Tudo bem? Como é que vocês estão por aí? Vim gravar pra vocês esse vídeo que vocês pediram bastante pra mim lá no Instagram, também aqui no YouTube e eu espero ajudar muito vocês aí que vão viajar. Então esse vídeo é de dicas e também contar a minha experiência sobre ter viajado para Cancún, no México, com a Urbi, com o Hotel Urbano, né? Como é que foi a viagem e tal. Então eu fiz uma lista, aqui está a minha colinha, ó. Tem muita coisa pra passar pra vocês, então já pega a pipoca aí, pega o refrigerante, alguma coisa e senta aí, porque vai ter papo, mas vai ter muita informação. Então esse vídeo é exatamente pra você que quer viajar, que vai pra Cancún, que pensa em ir pra Cancún, ou que você comprou algum pacote com a Hotel Urbano, né? Ou que você tem interesse em comprar um pacote com a Urbi, se vale a pena, se não vale, como é que funciona, tudo isso eu vou passar pra vocês. Então desde já me segue lá no Instagram também, e eu tô sempre dando dicas pra vocês, postando fotos da viagem, mostrando como é que foi lá pelo Insta também. Tá dando um ventinho aqui, porque eu tô com o ventilador ligado, porque tá muito calor. E só pra avisar vocês também que eu estou gravando esse vídeo no mês de novembro de 2021. Porque pode ser que você venha do futuro, veja esse vídeo e precise aí ter uma noção de tempo. Então estamos em novembro de 2021, combinado? Agora sim, gente, vamos lá. Sempre foi o meu sonho ir para a minha lua de mel em Cancún. Sempre foi, desde pequenininha, assim, o meu sonho era nadar com os golfinhos na minha lua de mel em Cancún. E aí, eu ia me casar o ano passado, em 2020, e surgiu a oportunidade com um pacote da Hotel Urbano de eu viajar para Cancún em 2021. Como a gente adiou o nosso casamento, deu certo de comprarmos o pacote. E aí, eu comprei o meu pacote de viagem com a Urbi em setembro de 2020, tá? Foi o ano passado que eu comprei o meu pacote de viagem, e no meu pacote estava incluso o aéreo, que era do Brasil, o meu ia. Eu saí do Rio de Janeiro, tem de São Paulo, tem de outras cidades, mas eu escolhi do Rio de Janeiro, faz escala no Panamá, e do Panamá para Cancún. Então, só recapitulando aí, eu vou falar repetidas informações para que vocês não se percam mesmo nas informações. Em setembro de 2020, eu comprei dois pacotes, né, o meu e agora do meu esposo, que na época era meu noivo, para a nossa lua de mel em Cancún com a Urbi. E eu paguei, gente, R$2.100 cada pacote. E estava incluso o aéreo e também cinco diárias em um hotel all-inclusive, quatro estrelas, tá? Então, quando eles venderam o pacote, eles falaram que a gente ia ficar no hotel Flamingo Resort, ou em um semelhante ao Flamingo, que são hotéis all-inclusive. A gente ficou, assim, teoricamente tranquilo em relação ao hotel, porque para ser um resort, para ser all-inclusive, ele não vai ser um hotel duas estrelas, né? Se eu não me engano, posso estar um pouquinho enganado, mas acho que não. Se eu não me engano, para ser all-inclusive, o hotel, ele precisa ser no mínimo quatro estrelas. Então, já é um hotel bom, um hotel que tem um padrão legal, né? Não é, assim, cinco estrelas, né? Algo muito mais caro. Mas, só para vocês terem ideia, então, eu ficaria num resort igual ao Flamingo, eu vou deixar uma foto aqui do Flamingo, ou um semelhante a ele, né? Só que aí, quando você entra no site da Urb, você se... No site não, no Instagram, desculpa. Quando você entra no Instagram da Urb, você se desespera. Porque, assim, é só gente reclamando, falando que não dá certo, falando que se arrependeu, falando que a Urb deixou na mão, falando um monte de coisa. Então, assim, eu comprei o meu pacote já rezando para eu falar Deus, pelo amor de Deus, só não me deixa sem teto em Cancun, por favor. E aí, gente, eu podia escolher as datas da minha viagem de março de 2021 até novembro de 2021. Lembrando que eu comprei em setembro de 2020. Como a pandemia, né, teve aquela segunda onda, início desse ano agora de 2021, eles adiaram aí o prazo para, se eu não me engano, até a metade de 2022 para você estender essa viagem. Tanto que eu tenho na família mais dois casais da família que compraram esse mesmo pacote e eles só vão viajar em 2022 mesmo. E aí, como eu queria de lua de mel, né, então eu coloquei as datas, e você pode escolher, né, três datas que você queira viajar. Então, se você nunca comprou um pacote de viagem com a Urb, funciona assim, você vai lá e você escolhe o pacote e você tem que ver dentro daquele pacote quais são mais ou menos as datas que você pode escolher para viajar. Então, a gente podia escolher para viajar de março de 2021 até novembro de 2021. E aí, acabou sendo estendido, acho que até julho de 2022. E você tem que viajar dentro dessas condições. E aí, não pode ser alta temporada, se eu não me engano, né, tipo, meses de dezembro, janeiro e julho. Se eu não me engano, não pode escolher, justamente porque é alta temporada. E também não pode escolher datas que sejam feriados, assim, feriados estendidos nem no Brasil e nem em Cancun, que no caso é o destino que eu iria. Então, tem algumas regrinhas assim. E aí, as datas que eu coloquei para viajar, você pode escolher três datas no momento da compra. E aí, se eu não me engano, 40 dias antes da tua primeira opção de data, eles entram em contato contigo perguntando se você pode viajar na data X que eles têm estipulado. Deixa eu contar para vocês. Eu marquei de viajar nos dias 20... Eu me casei no dia 16 de outubro. Como era lua de mel, eu queria ir, né, logo em seguida. Então, eu marquei dia 25 de outubro, dia 30 de novembro ou dia 5 de novembro. Porque como são cinco dias de diária que eu estava incluso no meu pacote, né, eram cinco diárias, eu tenho que dar um espaço aí de cinco dias entre cada data. Então, eu coloquei dia 25 de outubro, 30 de outubro, foi isso que eu falei, ou dia 5 de novembro. Aí, isso eu escolhi lá em setembro de 2020. E fiquei esperando, tá? Fiquei esperando. E aí, uns 40 dias antes da primeira data, que no caso era 25 de outubro, eles entraram em contato por e-mail, tá? Eles entram em contato por e-mail. E aí, dizendo assim, olá, Tamiê, encontramos uma data para a sua viagem, nos confirme este e-mail até hoje, às 10 da noite, se puder ser nesta data. Se não puder, a gente vai encontrar outra data para você. E a data que nos ofereceram era do dia 4 de novembro. Lembrando que eu tinha escolhido, né, até o dia 5, que era a minha última data. E eles falaram, temos uma opção para você do dia 4 de novembro até o dia 9, que eram as cinco diárias. E se a gente podia viajar nessa data. Aí, como era uma data ótima para a gente, a gente aceitou. Então, eu nem, tipo assim, eu nem recusei a viagem e tentei renegociar. Como a gente podia viajar dia 4, a gente acabou aceitando o pacote. Aí, a gente confirmou no e-mail que podia ser aquela data. E aí, eles falaram, então a gente vai mandar no e-mail os vouchers da viagem e do hotel. E, dito e feito, gente, logo em seguida, chegou o meu e-mail com a minha confirmação. Com o voucher da viagem e com o voucher do hotel também, das cinco diárias. E a gente realmente ficou no Flamingo. O que eu fiquei muito feliz, porque pelo site, né, pelo Google, eu tinha visto que era um resort muito bom e tal. E aí, foi a referência que eles deram. Ou a gente ficaria no Flamingo ou em um semelhante. Graças a Deus, a gente ficou no Flamingo, porque era um resort que a gente já tinha visto. Queria ficar lá, era bem legal. Só que a gente, assim, gente, por R$2.100,00, pra comprar aéreo e hotel, ao inclusive, eu, sinceramente, não sei qual é a conta que eles fazem. Porque não fecha, sabe? A gente tentou, ano passado também, comprar separado e não dava. Era muito caro, tipo assim, muito caro mesmo, sabe? Só pra vocês terem ideia, só de passagem de avião a gente ia pagar, tipo, mais de R$7.000,00, R$8.000,00, assim. Só de passagem, fora a hospedagem, né? Então, realmente, eu não sei qual é a conta que eles fazem aí. Provavelmente, eles compram milhas do pessoal e acabam comprando muitos pacotes, né, em muita quantidade. E aí, acaba pra eles ficando mais barato. Mas, mesmo assim, eu vou colocar pra vocês agora aqui um print, pra vocês terem ideia de quanto custa, mais ou menos, uma passagem do Rio de Janeiro pra Cancun. Vou deixar um print aqui. E também vou mostrar pra vocês quanto custa, mais ou menos, o valor da diária lá no Flamingo, né? Que foi o resort que a gente ficou. Vou deixar o print aqui do lado também pra vocês verem. Porque, realmente, a conta não fecha por R$2.100,00, gente. Mas, enfim. Como eu falei pra vocês, eu comprei o pacote, mas já esperando que pudesse dar algum BO, né? Porque, como eu falei, a conta parece que não fecha. Então, vamos lá, gente. Confirmada a nossa viagem pro dia 4 de novembro. O que que eu queria? Como eu ia ficar 5 diárias em Cancun, e aí a minha passagem estava comprada, estava marcada a volta pro dia 9 de novembro. Eu pensei, bom, eu vou tentar ligar lá e vou tentar falar, olha só, será que eu consigo, assim, adiar um pouquinho essa volta? Em vez de voltar no dia 9, voltar no dia 12, coisa assim. Porque aí eu pago a diferença do hotel. A Urb paga as 5 diárias e eu pago mais 2 ou 3 diárias pra poder aproveitar mais dias, já que eu já vou estar lá, né? E aí a volta, a passagem já ia estar comprada, era só realmente adiar a minha volta. E aí, todo mundo fala que é muito difícil de falar com a Urb. E, realmente, não é a coisa mais fácil do mundo entrar em contato com eles, assim. Pelo Instagram, eles te mandam uma direct e depois eles nunca mais respondem. Então, é um pouquinho difícil de falar com eles, mas a forma que eu consegui e achei um pouco mais fácil foi pelo chat, tá? Então, digita ali no Google chat, hotel urbano, alguma coisa assim, que vocês vão achar um link. E aí, esse link, como é que funcionou pra mim? Eu entrei nesse link e eu fiquei numa fila de espera. E aí eu ficava assim, ah, você é, tipo, a pessoa 150 na lista. E aí vai caindo 149, 148. Só que o problema é, se você fecha aquela página, você volta pro final da fila. Por exemplo, se você tá ali no celular esperando pra falar no chat. E você fecha ou você sai da aba do chat e vai responder o WhatsApp, vai ver o Instagram. Quando você volta pra conversa, você cai fora da fila. Então, é bem ruim, porque às vezes eu tinha que ficar, tipo, duas horas esperando pra ser atendida, porque realmente demora um pouco. E aí eu tinha que ficar ali com a tela aberta. Então, eu não podia sair daquela tela. É uma dica que eu dou pra vocês. Porque muitas vezes as pessoas caem da fila, saem da fila, porque acabaram saindo da aba, foram responder o WhatsApp, foram fazer outra coisa. E realmente cai fora da fila mesmo. Então, tem que ter, assim, um saco de paciência pra ser atendido. Mas no final deu tudo certo. E aí eu consegui falar com uma atendente. Falei, olha, meu pacote tá pro dia 9. Eu queria saber se dá pra adiar pro dia 12. E eu mesma pago a diferença do hotel. E ela falou, não, não dá, porque a gente não faz esse tipo de pacote personalizado. Então, não deu, gente. Infelizmente, também tive, conversei com outras pessoas que eu conheci, lá em Cancun mesmo, brasileiros, que também viajaram com esse pacote da Urbi. E também tentaram a mesma coisa de adiar a volta. E realmente eles não fazem esse tipo de pacote personalizado. Se você comprou 5 diárias, é aí 5 diárias que você vai ter. E aí você, ou você compra uma passagem de forma particular, o que não valia a pena, porque eu fui ver só a volta pra comprar particular. A volta tava, tipo, 4 mil e poucos reais pra cada um, né? 4 mil e pouco pra mim, 4 mil e pouco pro meu marido. Então, não tinha nem como, né? Valia, tipo, tava o dobro do que o pacote inteiro que eu paguei. Não valia a pena. E aí, outra coisa que eu também, outro dia, fiquei no chat novamente, mais duas horas pra ser atendida, mais ficar aguardando lá na fila 200 pessoas na minha frente, sem poder fechar a aba, sem poder fazer nada com o celular. É um tempo que você tem que tirar pra fazer aquilo. E eu queria saber em relação às bagagens, porque eu queria saber, não tava informando no meu voucher, se as passagens que eles tinham comprado pra mim tinham direito a uma bagagem despachada ou não. E aí, eles falaram que eu tinha que ver isso diretamente com a agência de viagem, a companhia de viagem, que no caso a minha era a Copa Airlines. Então, eu entrei em contato com a Copa, né? Pelo meu voucherzinho ali, você procura a tua reserva. E aí, a minha passagem a ida, eu tinha, assim, uma bagagem despachada, direito a uma só, tá? Não era uma pra mim e uma para o meu esposo, não era só uma mesmo. Então, a gente dividiu a mala, pegamos uma mala grande, eu usei metade, o Bruno usou metade, o que a gente sempre faz em viagem, porque pra nós dá super certo, pra não pagar duas bagagens, né? E na volta não tinha. Não tinha opção de bagagem despachada, então a gente teve que comprar uma bagagem extra mesmo, que custou 30 dólares, tá? Então, o dólar a gente pagou na média de 6 reais, não chegou a 6 reais, foi 5,92, mas tudo a gente tava arredondando aí pra 6 reais, porque, né, 5,92 é praticamente 6. Então, a gente pagou 30 dólares, que dá 180 reais a bagagem de volta. Mas deu super certo, assim, não tivemos incômodo nenhum, lá no próprio aeroporto mesmo, na hora de embarcar, eles falaram, ó, vocês não têm direito a bagagem, vocês vão querer comprar? A gente falou sim, daí ele, ah, 30 dólares, foi lá e pagou no cartão de crédito mesmo, cartão de crédito pra comprar lá, tem que ser internacional, tá? Então, enfim, essas são algumas dicas que eu tenho pra vocês. Vamos ver o que mais. A escolha das poltronas, ela não funciona só na hora do check-in. Então, como eu já tinha o voucher ali, um mês e pouco antes da viagem, eu peguei o voucher, o código de, né, do voo, entrei no site da Copa Airlines, e já tinha a opção de escolher as nossas poltronas, tipo, um mês antes da viagem. E aí eu já escolhi lá as poltronas, não sei se já tava tudo lotado ou não, mas tinha, tipo, só umas 5 opções de poltronas disponíveis, e aí eu sempre tento pegar janela, porque como são, como é uma viagem um pouco mais longa, eu gosto de dormir, principalmente porque o nosso voo saía do Rio de Janeiro a 1 da manhã, então, assim, eu fui dormindo a viagem toda, tá? E uma coisa que eu não entendi muito bem foi que a nossa viagem do Rio de Janeiro pro Panamá na ida foi 7 horas e meia de viagem, e na volta do Panamá para o Rio de Janeiro foram 6 horas e meia, foi uma hora a menos de viagem durante o voo. Não sei porquê, não entendi porquê, não sei se era porque o avião tava numa velocidade maior, não sei porquê disso, mas pra ir do Rio de Janeiro pro Panamá a nossa viagem foi 7 horas e meia, e de Panamá pra Cancún foram mais 2 horas e meia de viagem, e a volta quase a mesma coisa. Então, de Cancún pra Panamá são 2 horas e meia, e aí do Panamá pro Rio de Janeiro foram 6 horas e meia. Acaba que por ter a escala não fica uma viagem tão cansativa, claro que é um pouco cansativa, afinal, 6 horas e meia ali parada sem poder fazer muita coisa, mal é mal levantar, ir no banheiro e voltar, mas não é uma viagem assim que você chega lá sem as pernas, né? no sentido de estar toda amortecida, toda desconfortável e tal. É uma viagem tranquila, tá, gente? Muitos de vocês me perguntaram sobre visto, passaporte, tudo isso. Eu ainda não tinha o meu passaporte, então eu tirei pra viajar. Claro que eu tirei, assim, com um tempo antes, até porque, se eu não me engano, eu fui pra tirar o meu passaporte, tipo, em junho, e só tinha agendamento pra fazer o passaporte em setembro. Então imagina, se eu tivesse que viajar em agosto, eu tava muito que bem ferrada, né? Então eu aconselho vocês sempre fazerem as coisas com calma, tá? Justamente por isso. Então a gente conseguiu viajar de boa porque fizemos o passaporte em setembro e a gente viajou só em novembro, né? Então deu tranquilamente. Então dá um... Não sei se é por causa da pandemia, a Polícia Federal, ela tá, assim, com um prazo um pouco maior. E também pra Cancun, você tem que viajar o seu passaporte, ele tem que vencer com mais de seis meses. Vamos supor que o seu passaporte... Você vai viajar, vamos supor, em novembro e o seu passaporte vence em dezembro. Não dá, tá bom? O seu passaporte, ele tem que vencer com mais de seis meses, com mais de 180 dias da data da volta da viagem, tá bom? Então se o seu passaporte vence com menos de seis meses meses da viagem, já veja pra refazer aí o seu passaporte, porque não dá, tá bom? É uma regra que eles têm lá e aí tem que realmente teu passaporte vencer com mais de seis meses. Como eu acabei de tirar o meu passaporte, meu passaporte vence daqui a dez anos apenas, mas... Legal prestar atenção nisso, tá? Outra coisa que é muito importante, pra entrar no México agora, em novembro de 2021, ainda não precisa de visto, mas vai precisar. Não sei a partir de quando, não sei se é a partir de janeiro de 2022, não sei qual é a data específica, mas já saiu um artigo, se eu não me engano, no mês passado, ainda em outubro, que o pessoal ia começar a pedir visto pra viajar pro México. E aí eu posso estar muito enganada também, mas eu sei que os vistos, aí eu não sei se é visto só pros Estados Unidos ou se é visto pra todos os países que tá saindo só a partir de 2023. Então, antes de comprar a sua passagem, dá uma olhada sobre visto, sobre prazo, sobre tudo isso, pra não correr o risco de você comprar a tua viagem pra Cancún, pro México, pra daqui seis meses, e aí precisar do visto e você não conseguir tirar a tempo, tá bom? Então prestem atenção nisso, porque vai começar a pedir visto para o México, sim. Mas eu não precisei tirar porque essa lei ainda não está em vigor, graças a Deus, porque senão, provavelmente eu teria perdido minha Ludmel. Outra coisa que não pedem também para México, mas pedem para o Panamá, é a vacina da febre amarela, tá? Pra entrar no México, tanto que se você joga lá no Google o que precisa pra entrar no México, eles não pedem a vacina de febre amarela. Mas como a nossa conexão era no Panamá, no Panamá, eles geralmente exigem o certificado internacional que você consegue pelo site do governo aqui do Brasil. É só você digitar no Google certificado internacional de vacina, e aí você faz o seu cadastro no site do governo, e eles pedem até 10 dias úteis pra liberar esse certificado internacional da vacina da febre amarela. Sinceramente, gente, eu não fiz isso a tempo porque eu não sabia, por isso que eu tô falando pra vocês, vejam as coisas com calma. Eu descobri que tinha que fazer esse negócio de tomar a vacina da febre amarela pra entrar no Panamá 10 dias antes da viagem, mas eram 10 dias, não 10 dias úteis, que é o que o site do governo pede, tá? Então eu tomei, sim, a vacina da febre amarela com 10 dias antes de viajar, eu dei entrada no site do governo pra pedir o meu certificado internacional da vacina, mas no dia da minha viagem ainda não tinha dado os 10 dias úteis, então eu não tinha o certificado internacional. Mas aí o que eu fiz? Eu levei a minha carteirinha de vacinação e o comprovante da vacina aqui do Brasil. Se ia valer de alguma coisa, não sei, tá? Não sei mesmo, mas graças a Deus não pediram, só que isso, gente, é muito na sorte, tá? Não pediram o meu certificado de vacinação e eu também não encontrei no Google nenhuma informação recente, porque assim, eu ouvi falar que eles só pediam se a tua conexão no Panamá fosse maior do que 6 horas dentro do aeroporto do Panamá. a minha conexão era de 5 horas e meia e a da ida era 5 horas e meia e a volta eram só 2 horas de conexão. Então eu não sei se não me pediram por isso ou se eles realmente não estão pedindo, mas assim, eu já ouvi, tem aqueles grupos de informações no Facebook sobre viagem para Cancun e tem gente que fala que eles estão indo e estão pedindo mesmo a comprovação, o certificado internacional. Então assim, gente, de verdade, a maior quantidade de coisas que vocês puderem levar para estar tudo certinho, para estar tudo comprovado, para estar tudo dentro das regras que eles pedem é melhor. Não apostem na sorte, sabe? Ah, talvez nem peçam, então não vou levar. Não, leva porque é melhor pecar pelo excesso do que você chegar lá e aí ter problema de entrar no país porque você não tem algum documento, tá bom? Lembrando agora de falar para vocês o que eles pediram na imigração chegando no México, né, em Cancun. Para algumas pessoas pediram até carteira de trabalho para comprovar que você tem um trabalho aqui no Brasil e que você não vai querer morar ilegalmente lá no México. Para mim, perguntaram apenas o dia da nossa volta, qual era a companhia da nossa passagem de volta e qual era o hotel que a gente ia ficar, tá bom? Perguntaram isso, mas não precisamos mostrar nenhum documento impresso sobre a volta da passagem e nem sobre o hotel. Você precisa sim do passaporte e aí eles viram no passaporte e tal, eles perguntam qual que é a minha profissão, qual a profissão do meu esposo, mas teve gente que precisou comprovar, né, e aí um rapaz até falou, ai, graças a Deus que eu levei dentro da minha pasta de documento tava até a minha carteira de trabalho e o meu crachá e aí eu fiquei, gente, quem é que leva crachá e carteira de trabalho, né? Então assim, como eu falei, tem algumas pessoas que eles pedem mais coisas, outras pessoas eles pedem menos coisas, pra gente eles não pediram nem o voucher do hotel, assim, mas a gente levou tudo impresso, tá? Então leva impresso numa pastinha de documento o teu passaporte, o voucher da passagem de volta, se você comprou já passeios, leva impresso os passeios que vocês vão fazer, leva impresso o voucher do hotel pra comprovar que dia que você chega no hotel, que dia que você volta, qual é o endereço do hotel, então assim, tudo que vocês puderem levar impresso, pronto, pra comprovar que vocês não vão querer morar no México de forma ilegal, é interessante que você tenha comprovado isso, tá? Pra algumas pessoas eles pedem quantos dólares, quanto de dinheiro que você tá levando, e tudo isso, tá gente? Então, pra mim e pro Bruno, graças a Deus não pediram nada, mas como eu falei, tem pessoas que eles vão mais em cima, ficam pedindo mais comprovações mesmo. Outra coisa que tô vendo aqui na minha colinha, é que aqui no Brasil, pela indicação do nosso guia, que a gente comprou os passeios, ele passou um site chamado Vuela Seguro, que é um site do governo lá do México, que a gente preencheu de forma online, né? A gente preencheu com os nossos dados, a data de ida, a data de volta, o número do nosso passaporte, data de nascimento, CPF, esses dados assim, e aí a gente preencheu esse Vuela Seguro, mas não pediram pra gente nada desse Vuela Seguro. Quando a gente fez o nosso check-in também lá no aeroporto do Rio de Janeiro na hora de decolar, também tinha um QR Code com um outro documento também pra preencher de imigração, a gente também preencheu online, já deixou pronto, e também não pediram, a única coisa que eles pediram sim, foi o formulário que o próprio avião entrega, né, a própria companhia te entrega dentro do voo pra você preencher com os dados e aí de forma física, né, eles te entregam o papel mesmo e dentro do voo você preenche com todos os teus dados pessoais e aí esse sim eles pediram, né, na hora de entrar no México. Então pra gente o que eles pediram foi o passaporte e esse documento que o próprio, a própria companhia entregou pra gente preencher, que eu não sei como é que é o nome, mas todo mundo que quando a gente foi pro Chile também tivemos que preencher dentro do avião então eu acho que é meio que padrão assim, eles entregam pra todo mundo e aí não precisou desse voela seguro e nem desse documento desse QR Code que a gente preencheu no avião aqui no Rio de Janeiro pra viajar então assim, a gente preencheu tudo tinha que preencher a gente tava preenchendo porque como eu falei mais fácil pecar pelo excesso do que chegar lá e não ter comprovação e aí pra voltar, gente, precisa de uma declaração de saúde do viajante que você faz no site da Anvisa, tá? Então, quando você tiver lá no México, você entra no site da Anvisa e aí é só digitar no Google declaração de viagem, declaração de saúde do viajante do site da Anvisa, é uma declaração que você assina falando que você teve contato com pessoas que tiveram Covid, teve sintomas gripais, teve tosse, teve febre, uma declaração de saúde dizendo que você não teve sintoma nenhum, ou claro, se você teve você coloca ali, mas eu não tive, graças a Deus, então você coloca ali que você, ah, não teve nenhum sintoma, não teve contato com ninguém contaminado, e aí tá tudo certo, e eles pedem sim isso pra embarcar no Brasil, para o Brasil, né, você embarca no México para o Brasil, e outra coisa que eles também pedem é o teste negativo de Covid, né, quando a gente foi já estava sendo autorizado o antígeno e é um pouco mais barato que ajuda, né, porque lá custa 100 dólares, sim, gente, 600 reais por pessoa para fazer o PCR, e aí você precisa comprovar com 72 horas o PCR, com menos de 72 horas da viagem, então vamos supor, se você viaja na quinta-feira, meio-dia, você tem que fazer dentro de 3 dias, né, de 72 horas, que seria segunda-feira após o meio-dia, você tem que fazer o teste negativo do PCR, ou com 24 horas antes da viagem o antígeno, que foi o que a gente fez, então a gente ia viajar numa terça de manhã, então na segunda, a gente, na segunda de noite a gente fez o antígeno e aí fica mais barato porque é 30 dólares o antígeno, e aí assim, para achar é super fácil, lá em Cancun, a gente achou na frente do cocobongo, já fica a dica se vocês forem, tinha um quiosque assim, e aí lá você fazia o teste na hora, não precisa agendar, não precisa nada, mas se vocês quiserem também, tem laboratórios que vão até o hotel para fazer em ti, esse teste antígeno também é pelo nariz, também é pelo cotonete, e aí você precisa apresentar sim para entrar no Brasil, você apresenta, né, lá no México, claro, na hora do teu check-in, na hora de despachar a bagagem, eles pedem o passaporte, lembrando, gente, que para quem não sabe, RG e CPF é nacional, só tem validade no Brasil, lá fora, a forma que você comprova que você é você, é pelo teu passaporte, tá bom, então não adianta querer levar teu RG, tua carteira de motorista, teu CPF, porque isso não tem validade lá, o único documento que comprova e que tem validade internacional é o passaporte, então, você tem que mostrar o teu passaporte, a declaração de saúde do viajante no site da Anvisa, e também o teste negativo para a Covid, né, seja o PCR ou seja o antígeno, eu acho que é isso que eu tinha para passar de informações para vocês, vou fazer um vídeo super completo com todos os valores de passeios e tudo que a gente pagou e quanto saiu aí a nossa lua de mel com o nosso pacote da Urbi, valeu super a pena, não tivemos nenhuma dor de cabeça, tanto que o pessoal da Copa Airlines, que foi a viagem que a gente fez, a companhia que a gente fez, não atrasou o voo, não cancelaram o voo em momento nenhum, nem uma vez eles falaram ah, esse voo está cancelado, vamos reajustar para outro voo, e não tivemos problema com isso, muito pelo contrário, quando a gente estava embarcando aqui no Rio de Janeiro, o funcionário, né, aqui da Copa falou, ah, você e seu esposo não estão sentados juntos no segundo voo, que era do Panamá para Cancun e realmente não estávamos juntos porque não tinha, como eu falei, muitas opções de assentos, então eu peguei uma janela aqui e aí o Bruno estava sentado na minha frente, a gente estava um numa fileira e outro na fileira da frente, aí eles falaram, você quer que eu coloque vocês sentados juntos? aí eu falei, ai, por favor, aí ele mudou lá as nossas poltronas e a gente sentou junto, então o cara foi super gentil, super simpático com a gente, não tivemos nenhum problema, não tivemos nenhuma dor de cabeça, chegamos lá no hotel, no Flamingo, e assim, super de boa também, estava tudo certo com a nossa reserva, escolheram um quarto para a gente, e aí uma coisa que eles falaram, se vocês quiserem a vista para o mar, a primeira vista da frente para o mar, a gente vai cobrar um valor de 30 dólares a mais por diária, se vocês quiserem a vista da frente do mar, aí a gente falou, não, pode ser qualquer vista aí, né, porque se vocês olharem no Google as fotos do Flamingo, ele tem a vista para a piscina e ele tem a vista para o mar, então tinha gente que pegava a vista da piscina, que pegava a vista da lateral, porque é um pouco mais barato, né, e aí foi esse o pacote que a Urbi escolheu para a gente, mas ele falou, ah, eu tenho um quarto aqui de uma vista para, de uma vista para o hotel, para o hotel não, desculpa, um hotel com a vista para o mar, só que ele é mais para trás, ele não é um dos primeiros quartos ali que tem a melhor vista, então eu vou te colocar nesse quarto aqui, então a gente teve sim, vou deixar uma foto aqui para vocês, ó, qual era a vista do nosso hotel e a gente não precisou pagar nada mais por isso, tá bom? Mas eles têm essa opção, ah, uma vista melhor, né, é um pouquinho mais cara do que uma vista um pouquinho mais para trás, mas gente, não muda nada, tá bom? Isso não, para a gente pelo menos foi irrelevante, a gente não ia pagar lá 180 reais por diária só para ter uma vista melhor, sendo que, né, para nós não fazia sentido, se para você fizer e você quiser pagar, tem a opção também, mas assim, realmente era tudo incluso, no restaurante, então tinha café da manhã das 7 da manhã até as 10, aí o almoço era das 11 até as 5 e o jantar, se eu não me engano, era das 6 até as 11, tá? O Hotel Flamingo, pelo menos, ele não é 24 horas, então depois das 11 não tem mais comida disponível, nem bebida, até as 7 da manhã que é quando abre o café da manhã e ali também das 10 até as 11 que é esse intervalo, né, do café da manhã para o almoço, também fica sem opção de comida no restaurante e também do horário da 5 até a 6 que é a troca, né, do almoço para o jantar, também acaba ficando sem opção de comida, mas assim, a gente nem estava no hotel nesses horários, a gente tomava café, ia para o passeio, voltava do passeio e jantava no hotel 8, 9, 10 da noite, ficava aberto até as 11 para a gente jantar, então tem bebida inclusa no hotel quanto você quiser, bebida alcoólica, drink, água, suco, refrigerante, sobremesa, tudo incluso, tá gente, tudo incluso mesmo, se você quisesse tomar 200 drinks por dia estava liberado 200 drinks por dia lá no hotel, sim, tá? Então é isso, gente, acho que essas são as informações desse vídeo, tentei reunir assim o máximo de informações pertinentes, muita gente reclama da Urbi por quê? Eles estão com um grave problema porque, se eu não me engano, tem uma lei nova que eles têm até um ano para fazer reembolso, então por exemplo, você comprou um pacote para Cancun e você se arrependeu, não quer mais viajar e tal, e você quer o reembolso desse pacote, eles têm até um ano para te reembolsar, então muita gente não sabe disso, muita gente, ah, eu já estou há três meses esperando meu reembolso, pela lei, eles têm até um ano para reembolsar, então acho que é por isso que muita gente se desespera também porque quer o reembolso imediato e eles estão no direito deles de esperar até um ano, tá bom, gente? Então é isso, vale a pena sim viajar com a Herbie para a gente, deu tudo certo, não tivemos nenhuma dor de cabeça, nenhum atraso, nenhum empecilho, nenhum nada, foi tudo certo, com certeza eu viajaria novamente, como eu falei, a única coisa chata é só ter que ficar esperando naquela fila do chat lá por duas horas para você ser atendido, mas também não é isso que vai estragar uma viagem, estragar uma lua de mel no nosso caso, tá bom, gente? Qualquer coisa, deixa comentários aqui embaixo que eu tento responder vocês na medida do possível do que eu puder ajudar. Um beijo, me siga no Instagram e até o próximo vídeo. Tchau!